Talvez o que reche ao Deltan mesmo seja, por enquanto, ser um animador de torcida de rede social, mas a esquerda não está preocupada com ele, acho que ninguém está preocupado com ele, ele não tem poder. É isso que acontece com ele, Beraldo? A esquerda está comemorando, porque essas figuras foram para a cadeia graças ao Deltan. Ele perdeu os direitos políticos, o que será que ele vai fazer? Vai continuar fazendo algum tipo de militância nas redes sociais? De que forma que ele deve se comportar a partir de agora? Olha, eu não tenho dúvida de que Deltan vai usar esse capital político que ele constituiu, ele teve uma eleição muito forte no ano passado, ele tem uma base de apoiadores muito expressiva, sobretudo no Paraná, e isso vai ser importante para que ele atue como, sobretudo, um cabo eleitoral nas eleições do próximo ano e também nas eleições de 2026. certamente ele vai ter que cuidar das suas obrigações profissionais, ele tem aí sua atividade profissional, que ele vai ter que continuar, mas a força política que ele constituiu, ele ainda é uma referência, sobretudo para aqueles que veem no combate à corrupção uma ação essencial para que o Brasil possa evoluir, se a gente não se livrar dessa praga da corrupção, o Brasil não terá condição de focar nos seus reais problemas, não terá condição de investir naquilo que é realmente importante para o desenvolvimento do país. Então Deltan sempre será uma referência nesse ambiente. Agora Amanda, Deltan se refere a uma esquerda histérica e ainda mais agora, depois de perder o mandato, ele pode formar um coro forte de oposição ao atual governo? Não, Adriana, ele não conseguia fazer isso nem quando ele era deputado federal, imagina assim o mandato político, não tem nada, quer dizer, o Deltan Dallagnol é uma história de ocaso, de apagar das luzes, de ofuscar, ele era o chefe da força-tarefa da Lava Jato, depois começou a ser investigado com algumas ações, várias ações, 15 ações contra ele no Conselho Nacional de Justiça, conseguiu se eleger com uma votação expressiva, o Beraldo tem razão, mais de 300 mil votos, teve o mandato imediatamente cassado em menos de seis meses na Câmara, já teve o mandato cassado e vai ficar como alguém procurando luz, procurando lofotes, procurando emprego, não se sabe o que vai ser da carreira política, talvez o que reche ao Deltan mesmo, seja por enquanto ser um animador de torcida de rede social, mas a esquerda não está preocupada com ele, acho que ninguém está preocupado com ele, ele não tem poder. E é isso que acontece com ele, Beraldo, ou não? A esquerda está comemorando, porque a pessoa responsável por colocar na cadeia os esquerdistas que roubavam o Brasil, roubavam o dinheiro público, o meu dinheiro, o dinheiro da Amanda, o dinheiro de vocês, todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, essas figuras foram para a cadeia, pagaram, inclusive, reembolsando aos cofres públicos bilhões de reais, dinheiro que tinha desaparecido do cofre de empresas públicas. Graças ao Deltan, entretanto, agora essa esquerda bate no peito para menosprezar o papel que Deltan tem na história do Brasil. Esse papel não é pequeno e eu tenho certeza que aqueles brasileiros que realmente têm preocupação com o Brasil, aqueles brasileiros que realmente enxergam na corrupção o nosso grande mal, o mal a ser vencido, não combatido, mas sim vencido, esses olharão para Deltan sempre com respeito. Deltan tem sim um legado e esse legado eu tenho certeza que ele vai trabalhar daqui para frente.